Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 fazer, deixa eu ver se dá pra gente dar um tiro de canhão aqui claro que dá a gente vai fazer, depois que a gente usou a bomba atômica, essa cidade parece que era a cidade mais forte de todas em termos de fortificação tava com nível de fortificação 111 agora tá 94, eu vou atirar aqui, minha artilharia beleza, acabamos com as defesas e vamos usar nosso tanque então pra tomar finalmente a capital dos caras, agora o resto vai ser só bombardeio aéreo eu vou me divertir bastante com isso, pô também bastante dano inclusive vai me dar 191 né eu vou anexar a cidade, vai me tirar 15 da infelicidade, o problema é que eu vou perder bastante grana por causa das das rodovias que ainda não estão conectadas a minha capital né, já que algumas cidades ainda não estão conectadas então, beleza, anexei a capital deles e não sei se a gente ainda vai sofrer o dano que eu falei né, beleza Pocatelo perdeu sua capital Jorge Washington controla a maioria das capitais o que vai me dar uma vantagem na hora de votar aqui naquele conselho mundial né vamos ver, quem é que tá aqui é só um grupo de arqueólogos eu nem vou fazer nada tem aqui as coisas pra gente confirmar a produção essa cidade a gente acabou de tomar também nossa véi foi a própria capital né eu coloco aqui só pra não esquecer mesmo eu coloco o tribunal né mas nem vai precisar eu espero acabar esse jogo em breve pra gente poder começar efetivamente a nossa série do zero tô mostrando como eu disse pra vocês o bolo pronto já aqui como a que nível pode se desenvolver o jogo vamos lá, o que mais esses barcos aqui se eu quiser também eu tomo logo de vez né deixa eu ver super curaçado esse aqui é o destroyer se eu quiser também eu tomo essa cidade e essa cidade nesse mesmo turno eu acho que eu posso acabar com eles inteiros devido a distribuição das minhas tropas mas vamos lá vamos começar não, aqui eu tô com a bomba atômica que é um avião que pode ir inclusive pro porta-aviões vamos pegar aqui deixa eu ver aqui qual as minhas cidades que estão com aqui essa aqui tá com 5 aviões B7 eu vou olha o raio que o avião pode ir pra bombardear qualquer cidade então vamos começar você vê que as minhas as minhas meus aviões tem bônus contra as cidades foi a forma que eu resolvi evoluí-los e a gente vai começar o bombardeio a partir de agora né esses soldados aqui provavelmente vão ser os que vão tomar no próximo turno o essa cidade aqui vou mostrar pra vocês o ataque o incrível ataque aéreo né vamos lá mais um pouquinho acho que é mais um avião né eu tenho alguns aviões que podem atacar até duas vezes no mesmo turno velho isso é muito apelão isso é uma das grandes vantagens de você ser o exército com maior nível de tecnologia dinheiro felicidade cultura etc deixa eu ver mais uns dois ataques aqui eu acho que já deu viu mais uns dois ataquezinhos aqui eu acho que já deu eu tenho cinco aviões só nessa cidade aqui então dá pra gente tranquilamente encerrar os turnos já como dono da cidade deixa eu ver se eu consigo olha eu vou logo pra cá porque aí no próximo turno eu já garanto pegá-los porque pra você pegar uma cidade você tem que colocar uma unidade corpo a corpo né uma unidade corpo a corpo nela bom vamos acabar com as defesas logo né ela vai subir um pouquinho no próximo turno mas a gente pode garantir aí a situação né e aí aí fala quanto de dano deu deixa eu ver acabaram-se já né se eu quisesse eu já poderia invadir só que eu tô sem unidade corpo a corpo aqui agora o meu tanque ultra pesado está mal né deixa eu ver se dá pra gente comprar vou comprar um tanque galera vou comprar um tanque aqui ah não dá porque a cidade ainda está em resistência né infelizmente essa cidade ainda está em resistência não dá pra gente comprar deixa eu ver essa daqui também tá a única que daria pra comprar seria essa daqui eu tenho mais aviões aqui nessa cidade que bosta galera bom vamos acabar logo com isso né vamos acabar logo o destroyer eu já vou entrar na hora que for necessário realmente a entrada mas aqui do porta aviões eu vou com mais aviões aqui dentro né olha esses aviões meus eu tô com bônus de ataque a unidade poderia acabar com esses arqueólogos né pra eles não acabarem com os sítios arqueológicos vai olha que apelação os caras não tem nem defesa eu chego aqui bum 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 morre todo mundo aí vai que peria nossa velho sobrou um ah mas a gente soltou quatro bombas na cabeça dele e tudo ficou lindo né não fico trabalhando esse sítio arqueológico porque eu ainda pretendo pegá-lo pra mim mais pra frente o que mais mais um avião esse daqui tem três bônus contra a unidade de contra a cidade então vamos ver o estrago que ele vai fazer nessa cidade aqui né e aí a gente vai tomá-la também assim que der eu tenho meus barcos aqui que são tranquilos pra fazer isso também né vamos lá ó já praticamente acabou mas eu vou utilizar mais uma vez pros aviões também não ficarem parados e ganharem experiência né esse daqui também tem bônus contra três bônus contra as cidades então agora a gente vai pegar o destroyer que é um barco corpo a corpo né como eu disse a gente tem que ter uma unidade corpo a corpo aqui e a gente vai tomar mais uma cidade dos solchones rapaz é uma devastação é uma apelação porque você tem todas as tecnologias se os caras não tem é foda eu posso eliminar a cidade se eu quiser seria até divertido mas sabe nenhuma velho eu vou querer a cidade porque eu vou colocar meus aviões pra chegarem aqui porque a gente precisa dessa rota aqui pra chegar na Rússia aqui embaixo né então eu posso criar o fantoche só me dar 11 de infelicidade ele vai ficar com 26 positivos de felicidade e vai ficar tranquilo aí eu vou colocar aqui na produção mais uma vez como eu disse o próprio tribunal que vai eliminar a infelicidade extra de uma cidade quando a gente ocupa uma cidade é importante que a gente faça o tribunal mas isso eu vou explicar na nossa série né quando a gente conversar porque eu tô muito feliz que vocês quiseram a série então tribunal eu vou colocar aqui só que eu tô com uma política social que o tribunal ainda me dá mais 3 de felicidade então por isso que eu tô com muita felicidade também porque eu conquistei praticamente tudo isso aqui eu era apenas um pedaço desse império e conquistei toda a Europa a Ásia a África até a Oceania né a Oceania na verdade eu não tive muitos problemas eu não tive que conquistar com ninguém bom quem que falta né falta essa cidadezinha aqui que sinceramente vai demorar muito também pra gente conquistar né deixa eu ver se tem mais algum destroyer não o destroyer tem uma coisinha aqui em cima tá então vamos lá quem que tá faltando ordens eu vou fortificar nem precisava sabia deixa eu ver aqui dá pra gente atirar daqui atira logo então vai atirar na cidade falta só mais essa cidade e aquela lá de cima que eu praticamente já bombardeei também é foda né é triste isso mas infelizmente eu vou acabar com mais uma cidade o problema é que eu não tenho hum é verdade deixa eu ver aqui o que que eu vou poder fazer o porta-aviões tem força de combate corpo a corpo será rapaz eu não tenho certeza viu e eu não vou também colocá-lo muito perto porque no próximo turno a cidade deve impor algum tipo de defesa precisa dar uma avançada aqui isso aqui é o almirante ele é o tipo general só que da marinha né o almirante é isso e ele dá bônus a todas unidades adjacentes assim como general terrestre vamos lá praticamente a última o último suspiro dos caras né agora ele não ataca o general ele não ataca eu vou colocar não vou deixar aqui que ele tá dando bônus praticamente pra todo mundo o que mais hum onde mais eu posso colocá-lo pronto aqui ele não vai sofrer ataque porque tá a 3 hexagros de distância a cidade só ataca até 2 hexágonos de distância eu tô com um porta-aviões aqui que também tá sem nenhum avião mas vamos colocar um aviãozinho nele deixa eu ver se dá pra gente pra gente poder ir lá pra baixo lá na Rússia sem muitos problemas por exemplo vou colocar este aqui e este aqui também eu tenho carga pra até esse aqui tá com capacidade de carga de 2 quando a gente evolui ele ele pode ir até 3 ou até mais eu não tenho certeza ainda então vamos lá vamos começar aqui vamos descer porque daqui a pouco a gente vai pegar o exército russo o exército russo não a própria civilização russa então estando com o porta-aviões mais ou menos aqui eu posso atacar praticamente todas as cidades pelo pelo contingente aéreo né oh que beleza cara tá o que mais que eu posso fazer o último ataque aqui vale a pena né cara porque eu sei que na próxima na próxima ela vai se recuperar então vamos lá quem mais que a gente tem o próprio destroy aqui já tá pronto que maravilha eu nem queria então eu vou tomar logo agora ataque seguro em um turno a gente tomou quantas cidades faz a conta aí vai fazer não perca as contas ainda pronto tomamos mais uma cidade essa vai me dar 12 de infelicidade não tem problema e finalmente falta só temoak essa cidade que será tomada muito provavelmente deixa eu ver aqui corsário se esse corsário não me atacar eu acho que esse corsário é só é ataque não é só atacar corpo a corpo então ele não pode atacar uma unidade terrestre então provavelmente a gente só vai tomar o dano aqui dessa cidade e depois já vai poder invadi-la sem problema algum deixa eu ver o que eu posso fazer aqui eu não posso colocar minha unidade aqui mais pra frente pra garantir tá acabou vamos lá vamos só colocar nossa produção aqui das cidades essa aqui mais uma vez a gente tomou tribunal é uma dica que eu já dou de antemão pra vocês esse aqui é o general ele tá num carrinho aqui num jipezinho eu vou deixá-lo aqui porque ele tá dando bônus a praticamente todas as minhas unidades menos ah tem uma bazuca também essa bazuca é a unidade mais forte de todas as unidades de ataque à distância mas tudo bem vamos lá guardando ordens vamos pular o turno do general esse aqui são os meus fuzileiros navais também é foda vou tentar trazer os meus fuzileiros navais aqui pra essa cidade que aí depois a gente vai entrando nas outras colombo eu não vou atacar não essa aqui eu vou mandar curar essa unidade eu vou mandar curar e o que mais esse porta-aviões nem preciso dele agora então eu vou mandar ele logo pra cá pra baixo em dois turnos mais ou menos ele deve chegar e a gente já deve poder atacar o exército russo aqui por via aérea pronto praticamente acabamos aqui mais um turno deixa eu só pular aqui o do almirante esse barco aqui também tá sem utilidade no momento daqui a pouco a gente vai pegar o exército russo que tá inclusive dando porrada em colombo colombo que é aliada minha é aliada minha deveria protegê-la né é mas não vou fazer isso agora não não vou entrar em guerra agora porque vou esperar a minha felicidade voltar um pouco pra eu poder conquistar todo o exército russo também é a última civilização que falta e no próximo turno a gente vai votar aqui e ele ainda vai ter direito a voto esse filho é da mãe porque ele ainda não vai ter sido destruído mais um avião aqui em Wintenberg vou colocar lá colocar esse avião deixa eu ver onde que ele a cidade mais longa que ele pode ir Genoa Melbourne pronto vou levá-lo pra Melbourne beleza esse porta-aviões também aqui dá pra gente pronto vamos pegar esse porta-aviões você vê que isso aqui só um turno galera eu não passei de turno ainda desde que comecei e já estamos mais ou menos a 14 minutos fazendo esse vídeo então vamos lá vamos pegar aqui os meus B7 eu quero um que tenha esse aqui tem bônus contra unidade terrestre mas não são não é tão focado em unidade terrestre esse aqui é contra unidade naval e esse aqui é se cura sozinho e tem bônus contra unidade naval bom vamos pegar o primeiro mesmo que tem um bônus pelo menos de unidade terrestre de unidade terrestre não ah tá eu esqueci eu vou atirar mesmo eu não pera aí porra eu vou atirar mesmo eu não unidade naval seria o último né aí beleza vamos lá vamos garantir que esse vamos garantir que esse barco não ataque a gente né mas eu acho que não atacaria mesmo porque ele é unidade corpo a corpo olha lá afundamos mais um barquinho velho é muita apelação mas deu trabalho pra chegar aqui 491 turnos deve ter sido em torno de umas 8, 9 até 10 horas de jogo quem sabe até mais né meu b7 tomou um ataquezinho que pena bom quem mais nossa velho bom eu vou colocar essa unidade aqui porque aí no próximo turno a gente pode acabar com as defesas já daqui né essa bazuca infelizmente eu não tive nem como utilizá-la ainda nem vi como que funciona vamos pular o turno do porta-aviões também a gente vai descer por aqui com o porta-aviões de cada lado do continente um desse lado e outros dois desse lado aqui um desse lado e outros dois desse lado pra gente poder atacar a Rússia né pronto vamos lá pro próximo turno finalmente a gente vai passar o turno e tudo ficará lindo rapaz vai porque aqui não passou ainda ah porque tem unidade ainda que precisa mas eu vou pular o turno da unidade eu vou colocar esse general também aqui pra dar bônus de defesa porque aquela cidade vai atacar a gente deixa eu ver um, dois ah não acho que tem três hexágonos não dá pra ela atacar não vamos lá próximo turno agora processando o turno da Rússia processando o turno do Soshones o Soshones deve pedir pinico nesse turno será que não nossa velho se destruíram em meu porta-aviões o que eu vou fazer não caralho que filha da puta velho velho foi muito safado isso vou perder três aviões em porta-aviões caraca velho que foda que foda quase que a gente se deu muito mal aqui agora e o que eu vou fazer pra dar um jeito nisso né vamos lá tem bastante coisa aqui opa calma meus B7 estão aqui nossa velho calma primeiro eu vou aqui no meu porta-aviões eu posso me curar automaticamente eu tô com medo com medo mesmo não tem outra palavra ó aqui dá pra aumentar olha dá pra colocar então até quatro 25 combate quando eu estiver se defendendo eu vou colocar isto ou vou me curar velho não vou me curar né vou me curar porque a gente tava fudido aqui não é bom fazer isso quase nunca eu faço isso mas como a gente tá em volta três unidades aqui não é o melhor a fazer né então vamos lá aqui seria uma pequena vitória vamos usar os B7 já que eles estão quietinhos mesmo pra deixa eu ver pra pegar essas unidades aqui né espero que dê pra gente evitá-las beleza uma já foi ainda tem um B7 aqui que vai ser utilizado que é justamente naval né pronto já nos defendemos bem que bom ter aviões dentro de um porta-aviões né eles queriam arregaçar rapaz eles queriam me quebrar na porrada deixa eu ver se eu tenho um turno extra deixa eu ver se eu tenho um turno extra não tenho um turno extra com esse mas sem problema a gente pega esse daqui e depois qualquer coisa atira com as armas do próprio navio né do próprio porta-aviões nem precisou a gente já brocou eles aqui absurdamente vamos ver o que tem de novo unidade promovida vamos primeiro quebrar a última defesa porque ele deu uma curadinha aqui porque por turno a cidade se cura né a gente vai lá e bum pronto acabou agora é basicamente ah dois turnos ainda velho mas que bosta do cacete não tem outro não talvez o meu tanque de guerra como seria meu tanque de guerra aqui tem uma rodovia que leva ele aqui também dois turnos velho porra eu ficaria aqui na porta mas não conseguiria é que merda viu com o meu tanque de guerra que pena galera bom a gente vai destruir de qualquer forma é a última cidade deles eles não tem mais pra onde correr né infelizmente deu nisso eu vou colocar aqui minha unidade e a unidade que eu acabo de vou trazer pra cá pronto ah dá pra gente atacar agora que acabou a resistência dá pra gente atacar né em dois turnos será produzido os tribunais e tudo ficará tranquilo o fato de você ter sido denunciado por rússia não influenciou em nada as relações com outros líderes nem tem outros líderes mais vamos pra nossa votação né eu coloquei eu meio que pedi né o financiamento das artes mas isso porque não tinha outras outras propostas né bom eu tenho 10 votos eles juntos tem 12 né então talvez dê merda o que é que eu vou fazer ela quer colocar a religião mundial como protestantismo mas como eu não gosto de crente brincadeira você que é evangélico aí bom eu vou chegar aqui e vou colocar nem vou pensar no financiamento das artes estou nem aí pra isso dei 10 votos negando o dela né olha que legal os caras estão chegando aqui com um canhãozinho né eu vou tentar vir com meus fuzileiros navais aqui em 4 turnos mais ou menos aqui tá bom eu vou tentar invadir depois a rússia com os meus fuzileiros navais né que ele é a ótima unidade pra isso próximo turno agora sim que beleza que delícia edward foi promovido edward bom espero que pronto acho que acabou agora né beleza o inimigo está próximo o que mais que vai vir Colombo não é mais nossa aliada que pena Colombo só tem 14 aqui vamos ver o que aconteceu com os votos que a gente deu né a religião mundial protestantismo não foi aceita era o que eu queria e também o financiamento das artes não foi aceito sem problema nenhum o recruta Mary não pôde roubar a tecnologia da Rússia porque nós superamos completamente em pesquisa isso aqui são os meus espiões tá galera então vamos ver o que mais o que eles falaram seu agente especial edward matou um espião russo em washington enquanto ele tentava roubar uma tecnologia ah espião russo e ironicamente né o final aqui do jogo vai ficar Estados Unidos contra a Rússia sendo a ampla superioridade dos Estados Unidos ampla superioridade nossa aí descobriu Catarina para um exército escolta naval para um ataque surpresa contra outra civilização olha então quer dizer que a Catarina da Rússia ela está preparando um exército com escolta naval para um ataque surpresa contra outra civilização que só pode ser eu né beleza muito bom saber disso vocês vão tomar bomba atômica no coração da América do Sul vocês vão ver recruta a Mari descobriu que a Catarina está construindo o projeto Manhattan em Moscou e elas vão poder fazer a bomba atômica também isso vai ser muito foda o que mais aqui dá pra gente atirar em quem atirar logo nessa porra desse barco aqui afundar esses metralhadoras pesadas ali eu vou dar um jeito nelas depois eu vou pegar aqui primeiro o meu porta-aviões e já meio que colar aqui pra ver o que tá acontecendo eu vou usar os meus barcos pra fazer a escolta a ronda aqui contra o ataque que eles tanto falam né que eles estão tentando planejar e aqui é a minha vez de propor uma nova uma nova coisa né uma nova deixa eu ver o que eu vou pedir embargar cidade-estado embargo da rota comercial escolhida qualquer outra civilização eu vou escolher obviamente a rússia e eles vão ficar sem dinheiro se eu conseguir fazer com que sejam aceitos como eu já tenho mais uma capital e vou ficar mais amigos ainda das cidades-estado eu vou ter muitos votos pra fazer isso só que é só em 10 turnos que eu poderei fazer isso mas já enviei minha proposta vamos embargar a rússia e ela não vai ficar muito satisfeita com isso mas eu não estou nem aí porque ela é a minha última inimiga meu quartel aqui vai me dar mais dois de felicidade por eu ser uma civilização extremamente militarista assim como os Estados Unidos na vida real e o que mais concluído o banco vou fazer aqui mais um quartel também porque vai ajudar na minha felicidade eu vou precisar de felicidade pra acabar o jogo aqui terminando essas três essas três cidades russas né vamos ver qual é nossa pesquisa talvez nem precisa daqui a pouco a gente vai poder já fazer o tanque de guerra o tanque em si a arma anti-tanque e o próprio pentágono meu Deus que miséria a gente vai acabar com o mundo com isso aqui outra coisa Brasília já fez o quartel eu quero acabar logo com tudo velho vamos lá fazer a muralha pra poder fazer o castelo depois vamos lá atirar aqui com meus canhões pronto assim que acabar pronto acabou a gente toma e vamos ao fim do Solshone se vocês quiserem ver ainda galera olha lá finalmente a gente agora o que você gostaria de fazer com a cidade vai me dar 10 de infelicidade e eu vou ficar positivo mesmo assim isso é bem raro no começo do jogo quando você conquista uma cidade em felicidade é muito chato porque você não tem tanta felicidade assim em razão dos seus edifícios e recursos de luxo também vou explicar tudo isso já quando eu começar a série então podem ficar tranquilos se vocês querem ver ainda o final desta minha jogatina aqui o final da Rússia seria bem divertido deixa eu colocar aqui deixa eu ver aqui a nossa bomba atômica vou pra encerrar o vídeo deixa eu ver se dá pra gente jogar aqui não sei se dá pra atacar aqui velho vamos ver jogar logo na capital acho que não deu aqui o raio dela não dá então pra ficar legal o que eu vou fazer transferir para por exemplo meu porta-aviões eu posso transferir meu porta-aviões ou posso transferir até talvez meu porta-aviões seja o ideal não sei se vai dar pra olha tenho quatro espaços da carga pronto agora só a gente encostar bem aqui bonitinho pular o turno e vamos lá na bomba atômica pra encerrar de fato o nosso vídeo de hoje e olha o que eu tô fazendo galera eu tô colocando todos os meus barcos esses daqui já fortificou não fortificou ainda porque vai fortificar agora esse daqui eu tô colocando meus barcos aqui vocês podem ver pra ficarem em posições que dê pra gente ver a própria toda a ação que eles tiverem que vai dar pra gente ver tudo que eles tiverem fazendo aqui já que a gente viu que eles estão programando um ataque com escolta naval através do nosso espião aqui eu vou até colocar o meu almirante também pra vir por aqui ficar mais ou menos aqui o almirante anda bem pouquinho né então pra depois a gente passar por aqui e vamos fazer a volta com nossos barcos aqui no continente inteiro pra gente conseguir ver de fato esses barcos todos que eles falaram e se der a gente destrói eles o quanto antes mas isso também seria assunto já pro próximo vídeo se vocês realmente quiserem que a gente venha a fazer né eu vou pular o turno e agora vamos pro próximo turno porque eu vou tentar jogar uma bomba atômica aqui ó lamento qualquer confusão causada pela atividade recente do nosso agente porque eles tentaram né roubaram a tecnologia nossa e o nosso espião o matou por favor deixe qualquer sentimento hostil com o falecido eu não posso perdoar esta ofensa eu entendo que algumas ações não podem ser perdoadas ótimo então olha eu vi que estão velho tá pro lado de cá olha só navio cargueiro navio cargueiro isso aqui são só rotas comerciais né mas a gente vai embargá-los em breve então vamos lá vamos fazer o que a gente tem que fazer e vamos meter a bomba atômica no coração aqui de Moscou eu posso colocar aqui também no meio um grande mercador nasceu no Rio de Janeiro beleza mas eu nem quero ver isso agora unidade promovida que unidade é essa são os meus fuzileiros navais esse almirante aqui eu já mandei ele vir pra cá né então vamos lá galera vamos colocar aqui fazer o que eu vim pra fazer pra gente encerrar o vídeo mostrando a bomba atômica pra vocês vai vir na cara de Moscou e vocês vão ver que ele tá com 91 de fortificação tem 9 gorods também que é mais forte até do que Moscou não me pergunte por que e eu vou tacar aqui dentro olha só o que a gente vai fazer cidades e estados declararam guerra contra você Buenos Aires por que que Buenos Aires fez isso tinha uma relação tão boa olha lá o que que é isso na cara da cidade olha só vamos ver o dano 100 de dano 100 de dano 100 de dano arrancou metade do dano e tudo que tava ao redor acabou indo pro espaço uma bomba atômica não custa tão caro assim por exemplo aqui essa cidade ainda tá com resistência isso é foda não dá pra gente pegar deixa eu ver aqui não tá com resistência pra comprar pra vocês verem isso aqui já tá 100% ótimo acabaram-se os jogos também e tá tudo lindo acho que o vídeo já ficou longo demais eu quero mesmo agora é comprar uma bomba atômica pra vocês verem cadê bomba atômica 800 só isso então vamos salvar o jogo e a gente se vê no próximo vídeo galera muito obrigado se você gostou desse dá joinha favorita compartilha nas suas redes sociais me adiciona no facebook e a gente vai de papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir também a página do nose no facebook que é por onde eu tenho meus vídeos e me seguir no twitter e é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera um abraço fui